Quando Ficar cinzento Os minutos um tormento Me liga que eu vou Quando Quiseres um nome Amigo Tu podes contar comigo Me liga que eu vou Procura Na tua agenda O meu nome Marca por favor No telefone De manhã à noite Quando for Procura Eu vou passar a noite Acordado Vou atender E vais ouvir do outro lado Ao lodo Que falo O teu grande amor Quando Quiseres desabafar Ou alguém Para te abraçar Não liga que eu vou Quando Sentires um vazio E o coração Ficar frio Não liga que eu vou Quando Ficares só na madrugada E quiseres ser amada Não liga que eu vou Quando Quando Quiseres amar De verdade Eu acabo Com a saudade Não liga que eu vou Procura Procura Na tua agenda O meu nome Marca por favor No telefone De manhã à noite Quando for Procura Eu vou passar a noite Acordar Vou atender E vais ouvir Do outro lado Ao lodo Que falo O teu grande amor Procura Procura Na tua agenda O meu nome Marca por favor Marca por favor No telefone De manhã À noite Quando for Procura Eu vou passar a noite Acordar Vou atender Vou atender E vais ouvir Do outro lado Ao lodo Que falo O teu grande amor 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 Obrigado.